Oi, esse é o canal Jota Me Ajuda, produzimos vídeos aqui segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender, então hoje vamos falar sobre enfermagem. Câmara técnica para ser cor em SP nº 0072021. Ementa, competência dos profissionais de enfermagem no preparo e administração de ganciclovir marca registrada e no de medicamentos quimioterápicos. 1. Do fato. Nesta temática, questionam a competência na manipulação, preparo e administração do medicamento ganciclovir marca registrada, a conduta a ser realizada por enfermeiro, técnico e o auxiliar de enfermagem, e a administração em unidades de saúde, no domicílio e em serviço de assistência especializada, SAI, infecções sexualmente transmissíveis, IST, AIDS para administrar ganciclovir marca registrada endovenoso em pacientes encaminhados por serviço hospitalar. Reiteram dúvidas sobre os cuidados no preparo do medicamento, a necessidade de fluxo laminar ou equipamento de proteção individual, EPE, e a competência do enfermeiro em preparar e administrar quimioterápicos. 2. Da fundamentação e análise. O citomegalovírus humano, HCMV-CMV, é um agente ubico que assumete pessoas de todas as classes sociais de diferentes raças e faixas etárias, sendo altamente prevalente principalmente em populações dos continentes sul-americano e africano, de acordo com as condições socioeconômicas locais. Possui como característica peculiar sua capacidade de latência, podendo ser reativado em diferentes circunstâncias. É considerado um dos mais importantes patógenos oportunistas do paciente imunodeficiente. A contaminação ocorre por meio de contato com secreções corpóreas contaminadas, por transmissão horizontal ou vertical, tanto por vias naturais como por via eletrogênica. Após a primeira infecção, o HCMV-CMV pode permanecer no organismo e indefinidamente ser ativado. Ocasionando novos episódios de infecção e assim causar sérias complicações, com o possível envolvimento de órgãos Junqueira, Sancho, Santos, 2008, Lobato Silva, 2021. O vírus é transmitido por contato sexual e não sexual e pessoas infectadas podem liberar citomegalovírus na urina ou saliva. Pode ser excretado também no muco do colo do útero, sêmen, fezes e leite materno, CAI, 2020. As medidas educativas e de saneamento básico são necessárias como profiláticas e eficazes, assim como a vacina, para que haja mudança no perfil epidemiológico da infecção. Isto se aplica em especial para as populações de baixa renda, Lobato Silva, 2021. O tratamento é baseado na administração de fármacos antivirais, como o ganciclovir marca registrada ganciclovir sódico, que possui pouca biodisponibilidade oral e elevada toxicidade. Agem de forma virustática, ou seja, inibindo a replicação viral enquanto são administrados, Junqueira, Sancho, Santos, 2008. No que se refere aos cuidados de preparo e administração do medicamento ganciclovir marca registrada, de acordo com os bulários de indústrias farmacêuticas aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, destaca-se que não há conflito de interesse para a escolha dos conteúdos das bulas, pois o objetivo é registrar as características farmacológicas e as formas de apresentação endovenosa do fármaco na disponibilidade do poliofilizado a ser reconstituído e em bolsa pronta para infusão. Intravenosa, conforme as descrições. 3. Características químicas e farmacológicas Discrição O ganciclovir sódico é um fármaco antiviral, ativo contra o citomegalovírus. O nome químico de ganciclovir é 9, 1, 3, de hidroxi, 2, propossimetil, guanina. O ganciclovir tem sido referido, também, como DHPG. O ganciclovir sódico é preparado como um poliofilizado estéreo com uma solubilidade em água, excedendo 100 mg por mililitro. A solução reconstituída no frasco é estável à temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius, por 12 horas. Não deve ser refrigerada. 8. Posologia e modo de usar Métodos de preparação da solução de ganciclovir sódico Reconstituição 1. O ganciclovir sódico oleofilizado deve ser reconstituído injetando 10 ml de água estéreo para injeção dentro do frasco. Não usar água bacteriostática para injeção que contenha parabenos, para hidroxibenzoatos, uma vez que é incompatível com o pó estéreo de ganciclovir sódico e pode causar precipitação. 2. O frasco deve ser agitado para dissolver o medicamento. 3. A solução reconstituída deve ser inspecionada quanto à presença de partículas antes de se proceder à preparação final. Preparação e administração da solução de infusão Diluição Com base no peso do paciente, calcula-se a dose apropriada e o volume que deve ser retirado do frasco, concentração 50 mg por mililitro, e adiciona-se a um líquido de infusão. Soro fisiológico Dextrose 5% em água Solução de ringer ou ringer lactato são química ou fisicamente compatíveis com ganciclovir sódico. Infusão com concentrações maiores que 10 mg por mililitro não é recomendada. O ganciclovir sódico não deve ser misturado com outros produtos intravenosos. Manuseio Precauções devem ser tomadas no manuseio de ganciclovir sódico. Como o ganciclovir sódico é considerado um potencial teratogênico e carcinogênico em humanos, grifo nosso, precauções devem ser tomadas na manipulação. Evitar contato direto da solução reconstituída nas ampolas de ganciclovir sódico com a pele e com as mucosas. A solução de ganciclovir sódico injetável é alcalina, pH aproximadamente 11. Em caso de contato de ganciclovir sódico com a pele ou membranas mucosas, lavar minuciosamente com água e sabão. Em casos de contato com os olhos, limpar com água corrente. Atenção! Não aplicar a injeção IV rapidamente ou embolus. A toxicidade de ganciclovir sódico pode aumentar por causa da concentração plasmática aumentada. Se for aplicado o IEM ou SC, pode resultar em grave irritação do tecido por causa do pH elevado, 11. As doses recomendadas, frequência ou velocidade de infusão não devem ser excedidas e Eurofama Laboratórios, 2017. Embora haja similaridade quanto à farmacocinética do medicamento ganciclovir marca registrada, faz-se também o registro do fármaco na apresentação endovenosa em bolsa pronta, conforme se descreve. Cimevir marca registrada é o nome comercial para o ganciclovir sódico, uma droga antiviral, ativa contra o citomegalovírus. A solução estéreo de Cimevir marca registrada destina-se exclusivamente à administração intravenosa. Cada bolsa contém 100mg, 250mg e 500mg de ganciclovir. O nome químico do ganciclovir é 9, 1, 3, de hidroxi, 2, propossimetil, guanina. O ganciclovir tem sido referido, também, como DHPG. O ganciclovir é um nucleosídeo sintético que inibe a replicação dos herpes vírus, tanto in vitro como em vivo. Os vírus humanos sensíveis ao ganciclovir incluem o citomegalovírus, CMV, os vírus herpes simples 1 e 2, HSV, 1, HSV, 2, o herpes vírus humano tipo 6, 7 e 8, HHV, 6, HHV, 7, HHV, 8, o vírus de Epstambar, EBV, e o vírus da varicela zoster, VZV, e o vírus da hepatite B. Os estudos clínicos têm se limitado à avaliação da eficácia na infecção por citomegalovírus. Nas células infectadas o ganciclovir causa inibição da síntese do DNA viral. A possibilidade de resistência viral deve ser considerada em pacientes que demonstrem pouca resposta clínica ou excreção viral persistente. A resistência do CMV ao ganciclovir é rara, aproximadamente 1%, mas tem sido observada em pacientes com AIDS e com retinite por CMV que nunca receberam terapia com ganciclovir. O volume de distribuição de ganciclovir após administração intravenosa está correlacionado com o peso corpóreo. Quando administrado, o ivilganciclovir exibe uma farmacocinética linear estendendo-se de 1,65,0 mg por kg. A excreção renal da droga inalterada, por filtração glomerular e secreção tubular, é a principal via de eliminação do CMV marca registrada. Para administração de doses que variam de acordo com o peso do paciente, CMV marca registrada deve ser administrado através de bomba de infusão. Alexistar Indústria Farmacêutica, 2020 Quanto à manipulação no preparo do medicamento ganciclovir marca registrada, consideram-se as características farmacológicas e, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o ganciclovir pertence à classe terapêutica dos antiviróticos, Anvisa, 2020. O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional Estados Unidos, National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, classifica o ganciclovir no grupo grupo 2 como fármaco não antineoplásico, mas que encontra um ou mais critérios NIOSH para medicamento de risco, incluindo os critérios do Manufacturer Safe Handing Guidance, MSHG, Guia do Fabricante para Manipulação Segura. Os medicamentos de risco também representam um risco reprodutivo potencial, ocupacional para homens ou mulheres que estão ativamente tentando engravidar, mulheres que estão grávidas ou podem ficar grávidas, e mulheres que estão amamentando, porque podem estar presentes em leite materno, NIOSH, 2016. A apresentação do fármaco em comprimidos e cápsulas intactos e fechados podem não representar o mesmo grau de risco de exposição ocupacional que os medicamentos injetáveis, que geralmente requerem uma preparação extensa, embora cortar, esmagar ou manipular de outra forma comprimidos e cápsulas aumentam o risco de exposição aos trabalhadores, NIOSH, 2016. Os fármacos são classificados em 5, 5, categorias, A, B, C, D e X. Segundo a classificação NIOSH, a medicação ganciclovia está enquadrada na categoria C, ou seja, estudos de reprodução animal mostraram um efeito adverso no feto, ou não há estudos de reprodução animal e nem estudos controlados em humanos. Há também potencial de causar defeitos congênitos em humanos e mutagênese e carcinogênese, com base em dados de animais, a injeção de ganciclovir tem o potencial de causar câncer em humanos, NIOSH, 2016. Para efeito dessa análise, após a distinção conceitual, considera-se que o ganciclovir sódico, devido às suas especificidades farmacológicas, sendo classificado como fármaco de risco com potencial teratogênico e carcinogênico em humanos, a recomendação para os cuidados de preparação e manipulação equiparados, similares, aos quimioterápicos antineoplásicos. No Guia para Preparo, Administração e Monitoramento de Medicamentos, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren SP, todos os profissionais de enfermagem envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto, para minimizar os danos causados aos pacientes, evitando os incidentes relacionados a medicamentos, IRM. Nessa direção, reafirma-se a complexidade do sistema de medicamentos, que pode concentrar exigências que se apresentam tanto nos aspectos institucionais quanto nas ações do profissional da enfermagem, que necessita aplicar conceitos e princípios de segurança, e também atender outras exigências do contexto situacional em que a prática está sendo realizada. Para prevenir e até interceptar um IRM é preciso estabelecer estratégias e criar mecanismos de defesa com barreiras, que facilitem o processo de preparo, administração e monitoramento de medicamentos nas dimensões institucional e profissional, nos diferentes serviços de atendimento à saúde, corem SP, 2017. Para a segurança do paciente, dos profissionais e do ambiente é que se apresenta o procedimento à luz das normas técnicas rigorosas de biossegurança determinadas pela NR, 32, conforme segue. 3.2.3.9.4 dos quimioterápicos antineoplásicos. 32.3.9.4.1 Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. A área deve dispor no mínimo de A. Vestiário de barreira com dupla câmara. B. Sala de preparo dos quimioterápicos. C. O local destinado para as atividades administrativas. D. O local de armazenamento exclusivo para estocagem. 32.3.9.4.6 com relação aos quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador. A. Proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adornos ou maquiar-se. B. Afastar das atividades as trabalhadoras gestantes e nutrizes. C. Proibir que os trabalhadores expostos realizem atividades com possibilidade de exposição aos agentes ionizantes. D. Fornecerá aos trabalhadores avental confeccionado de material impermeável, com frente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo, quando do seu preparo e administração. I. Fornecerá aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação e administração. F. Fornecerá aos trabalhadores dispositivos de segurança para a prevenção de acidentes durante o transporte. 32.3.9.4.7 Além do cumprimento do disposto na legislação vigente, os equipamentos de proteção individual, EP devem atender às seguintes exigências. A. Ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação e segurança. B. Está armazenados em locais de fácil acesso e em quantidade suficiente para imediata substituição, segundo as exigências do procedimento ou em caso de contaminação ou dano. 32.3.9.4.8 Com relação aos quimioterápicos antineoplásicos é vedado. A. Iniciar qualquer atividade na falta de EP. b. Dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento da Cabine de Segurança Biológica Brasil, 2005. A resolução COFEM nº 569-2018 aprova o regulamento técnico da atuação dos profissionais de enfermagem em quimioterapia antineoplásica, destacando no anexo as competências privativas do enfermeiro e do técnico de enfermagem em serviços de quimioterapia antineoplásica, conforme destaque. A. Competências privativas do enfermeiro em serviços de quimioterapia antineoplásica. A. Item Planejar, Organizar, Supervisionar, Executar e Avaliar Todas as Atividades de Enfermagem em Pacientes Submetidos ao Tratamento Quimioterápico Antineoplásico, categorizando-o como um serviço de alta complexidade. A. Item Elaborar Protocolos Terapêuticos de Enfermagem na Prevenção, Tratamento e Minimização dos Efeitos Colaterais A. Item Realizar Consulta de Enfermagem Baseada na Sistematização da Assistência de Enfermagem, SAI A. Item Ministrar Quimioterápico Antinoplásico, conforme farmacocinética da droga e protocolo terapêutico, nova redação devido ao Recurso Especial 1.755.929, Rio de Janeiro Item Promover Acesso Venoso Totalmente Implantável Item Promover e Difundir Medidas de Prevenção de Riscos e Agravos Através da Educação dos Pacientes e Familiares Item Participar de Programas de Garantia da Qualidade em Serviço de Quimioterapia Antineoplásica de Forma Setorizada e Global Item Proporcionar Condições para o Aprimoramento dos Profissionais de Enfermagem Atuantes na Área Item Participar da Definição da Política de Recursos Humanos, da Aquisição de Material e da Disposição da Área Física, necessários à assistência integral aos clientes Item Estabelecer Relações Técnico-Científicas com as Unidades Afins, desenvolvendo estudos investigacionais e de pesquisa Item Registrar Informações e Dados Estatísticos Pertinentes à Assistência de Enfermagem no Prontuário do Paciente e de Mais Documentos, ressaltando os indicadores de desempenho e de qualidade, interpretando e melhorando a utilização dos mesmos Anexo da Resolução COFIN nº 569-2018 Item Formular ou Atualizar Manuais Técnicos Operacionais para Equipe de Enfermagem nos Diversos Setores de Atuação Item Formular e Implantar Manuais Educativos aos Pacientes e Familiares, adequando-os à sua realidade social Item Manter a Atualização Técnica e Científica da Biossegurança Individual Coletivo e Ambiental, que permita a atuação profissional com eficácia em situações de rotinas e emergenciais, visando interromper e ou evitar acidentes ou ocorrências que possam causar algum dano físico ou ambiental Item Participar da Elaboração de Protocolos Institucionais Item Cumprir e Fazer Cumprir as Normas, Regulamentos e Legislações Pertinentes à Área de Atuação Competências do Técnico de Enfermagem em Serviços de Quimioterapia Antineoplásica Item Executar Ações de Enfermagem a Pacientes Submetidos ao Tratamento Quimioterápico Antineoplásico, sob a supervisão e prescrição do enfermeiro Item Conhecer e Cumprir os Protocolos Terapêuticos de Enfermagem na Prevenção, Tratamento e Minimização dos Efeitos Colaterais em Clientes Submetidos ao Tratamento Quimioterápico Antineoplásico Item Participar de Programas de Garantia da Qualidade em Serviço de Quimioterapia Antineoplásica de forma setorizada e global Item Participar da Integração da Equipe Multiprofissional, procurando garantir uma assistência integral ao paciente e familiares Item Registrar informações pertinentes à assistência de enfermagem no prontuário do paciente e de mais documentos Item Manter a atualização técnica e científica da biossegurança individual, coletiva e ambiental, que permita a atuação profissional com eficácia em situações de rotinas e emergenciais, visando interromper e ou evitar acidentes ou ocorrências que possam causar algum dano físico ou ambiental Item Participar de Programas de Orientação e Educação de Pacientes e Familiares com Enfoque na Prevenção de Riscos e Agravos, objetivando a melhoria de qualidade de vida do cliente Item Cumprir e Fazer Cumprir as Normas, Regulamentos e Legislações Pertinentes à Área de Atuação, COFIN, 2018 Conforme a Lei nº 7.49886, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem Art. 11 O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe I. Privativamente C. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem I. Consulta de enfermagem J. Prescrição da assistência de enfermagem M. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas Art. 12 O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente C. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observado disposto no parágrafo único do art. 11 desta Lei e o Brasil, 1986 O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, CEP, Resolução COFIN nº 564-2017, dispõe Capítulo I dos Direitos Art. Primeiro exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade Capítulo II dos Deveres Art. 45 Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência COFIN O procedimento de administração de ganciclovir sódico endovenoso, classificado como fármaco de risco, deverá estar inserido no processo de trabalho conforme a Resolução COFIN nº 358-2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem, PE, em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem Por meio do PE, será possível identificar os fenômenos de enfermagem e assim propor as intervenções ao paciente que assegurem a assistência livre de danos 4. Da conclusão Trata-se da aplicação endovenosa do ganciclovir sódico classificado como fármaco não antineoplasico, mas do grupo de medicamento de risco, com efeito estratogênico e cancerígeno Os cuidados na manipulação, preparo, aplicação, transporte e descarte de materiais e resíduos deverão seguir a regulamentação vigente e requer o cumprimento dos princípios similares a quimioterápicos Cabe ao enfermeiro, no exercício do processo de trabalho, avaliar a inserção dos cuidados e procedimentos perante as condições do serviço de saúde, hospitalar, ambulatorial, domiciliar, serviços especializados Após analisar as condições dos recursos humanos, físicos e materiais, poderá assim planejar, organizar e realizar a coordenação das atividades relativas à assistência de enfermagem e à viabilidade do serviço para assumir o procedimento, atendendo aos requisitos adequados de acordo com as legislações Recomenda-se, caso necessário, estabelecer parceria com a rede referenciada Para a execução do procedimento, é imperioso que seja realizado quando houver as condições para o Cumprimento das normas de biossegurança O procedimento deve estar inserido no contexto da sistematização da assistência de enfermagem, por meio do processo de enfermagem, conforme Resolução COFIN nº 358-2009, com permanente avaliação do processo de trabalho e o registro adequado das atividades realizadas Assim, é de competência privativa do enfermeiro, capacitado e treinado, realizar a coordenação destas ações, bem como o preparo de reconstituição, diluição e fracionamento do ganciclovir sódico e dos quimioterápicos Para isto, deverá utilizar os equipamentos de proteção individual, EPIs, priorizando o preparo em cabine de segurança biológica, CSB, ou capela de fluxo laminar Quanto à administração do ganciclovir sódico, recomenda-se que deva ser realizada preferencialmente pelo profissional enfermeiro Quando o técnico de enfermagem, devidamente capacitado, for administrar o fármaco ganciclovir sódico, que seja com o uso correto de EPIs, por meio de ações prescritas, delegadas e supervisionadas pelo enfermeiro, Brasil, 1986 A utilização de equipamentos de proteção individual na administração, luva de procedimento e avental descrito na NR32, e no preparo, luvas, tipo cirúrgica, dilatex, punho longo, sem talco e estéreis Avental longo ou macacão de uso restrito à área de preparação, com baixa liberação de partículas, baixa permeabilidade, frente fechada, com mangas longas e punho elástico, é obrigatória pelas normas de biossegurança, tanto quanto é obrigatória na manipulação do ganciclovir sódico e de Quimioterápicos em ambientes próprios, cabine de segurança biológica, CSB, ou capela de fluxo laminar, CFL, obrigatórios para quimioterápicos e preferencial para o ganciclovir sódico Há também peculiaridades no preparo segundo a apresentação do fármaco em pó reconstituível ou em bolsa pronta, conforme recomendação da indústria farmacêutica Ressalta-se, ainda, que a ação esteja respaldada em protocolos institucionais assistenciais É o parecer Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e na sua rede de imagem com o Telegram e o WhatsApp E aqui na descrição, a gente tem vídeos relacionados, também temos suprimentos sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books e cada e-book tem 7 bônus E oferecemos 40% de comissão Fornecemos também matéria de divulgação, como imagem, texto e vídeos Então eu te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo E então se inscreva no canal, clique no sininho